Começa senhores, senhores e senhoras, senhoras e senhores, teremos agora a primeira luta All-Stars aqui da nossa terceira temporada do Clube da Luta. Teremos agora Zé Ninguém de lutador contra Bercaninho, jogando de Berserker. Vamos nessa, essa luta aqui como a gente já imagina, está todo mundo com seus equipamentos no talo. Começa o primeiro round, Bercano vai chegando no centro da arena, vai para cima com tudo, já tenta ali dar o primeiro engage, erra o primeiro grab. Lá vem a onda ancestral em cima do THG que já toma, não toma nada na verdade o Bercano, toma ali o primeiro ataque em cima. Tentou mais um grab ali o Bercano, não conectou, lá vem ali a devastação, tentou causar o debuff de velocidade, parece que não conectou o debuff de velocidade. Ele consegue levantar ainda e puxar o grab da Awakening, lá vem a sequência ali com outro grab, causa bastante dano destruidor frenético na cabeça do THG que tanca bastante o dano ainda. Bercano vai para cima, toma agora o shift que é na cabeça, o Bercano foi afundado no chão ali pelo THG que consegue ali a primeira boa oportunidade de vitória. Está com a vantagem nas mãos agora, o Bercano vai ter que correr atrás do prejuízo. Bercano parece que puxou o buff da Awakening. Conseguiu ali puxar o stun no meio dos ataques do Bercano, não conseguiu prolongar o combo, lá vem o grab do Bercano. THG é forçado a utilizar o escape ali, não esperou para ver como seria a sequência de ataques. O Bercano consegue aproximar a partida, agora está tudo igual, o próximo CC vai ser muito perigoso, principalmente porque já estamos em 40 segundos da luta. O HP desceu para 50% para os dois, lá vem o grab do Bercano, lá vai a sequência, segundo grab, nem precisou do segundo grab, jogou ali apenas o elevação, jogou o THG para cima e finalizou ali com pancada. Vitória aí do Bercano no primeiro round, 1x0. Bercano agora ali stunado, tomou aquele chutaço na base ali, lá vem a sequência de ataques do THG, se não puxar o escape pode ser explodido. O Bercano consegue levantar sem utilizar o escape, puxou ali mais um grab no meio dos ataques, o Bercano está tancando um absurdo. Foi para o chão, o Bercano agora vai fazendo a sua sequência. Não conseguiu causar todo o dano que poderia, o combo não foi prolongado, mas o THG ali sai com o HP reduzido, mas consegue se recuperar já. Bercano mais uma vez ali puxou o grab, lá vem a sequência dele de novo. O THG vai tancando bastante os ataques do Bercano, vai tendo um pouco de dificuldade nesse momento para causar um dano razoável. Mas a pressão é contínua. O Bercano vai para cima, puxa mais um grab. Lá vem a sequência agora. O Bercano ali, parece ter se perdido um pouco ali, acabou guardando a arma no meio do combo, perdeu alguns segundos ali no meio, mas conseguiu puxar o grab e forçou ali o THG a utilizar o escape de qualquer forma. Bercano vai para cima, deu o grab ali, descinque, não conseguiu puxar o grab, o THG escapa ali naquela descincada marota. A onda ancestral também não fez tanto estrago, mas o grab que veio logo em seguida, o THG parece que está bugado na mão ali, vai se movendo. Bercano puxa o segundo grab, eu acho que o THG não levanta de jeito nenhum, destruidor frenético na cabeça. E a finalização, o Bercano leva aí o segundo round também. Uma sequência de descinques e alguns bugs estranhos, mas no final das contas o Bercano levou para casa. Mas no sequência o Bercano já chega com a mão no pescoço do THG. O THG foi para cima, o Bercano só meteu a mão, levou para casa, o THG já puxa o escape logo no início da batalha. O Bercano está com o buff e dá o Eclin na mão. Começou a sequência de tiros, o THG foi para o chão. Tancando bastante ainda, o THG vai tancando grosseiramente os ataques. Talvez se ele estiver com a build de evasão ali, ele vai conseguir tancar bem a onda ancestral no chão, eu imagino que seja isso. Lá vem mais um grebe do Bercano, foi para o chão. Lá vem o segundo. Lá vem a ajoelhada para debufar aquela evasão e lá vem o combo da cabeçada. Foi isso mesmo que eu vi, porque o dano entrou agora de um jeito grosseiríssimo em cima do THG. Lá vem a ajoelhada e aquela sequência da cabeçada, da cabeçada nele, meu amigo. Vitória aí do Bercano na nossa primeira luta do All Stars.